E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo Lassalvia, que tem mais informações sobre a nova etapa do programa de investimentos em logística. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A segunda etapa do programa de investimento em logística vai ampliar as rodovias de norte a sul do país, expandir a malha ferroviária e a estrutura portuária e modernizar os aeroportos. O setor que vai receber o maior conjunto de investimentos é o setor ferroviário, com 86 bilhões e 400 milhões de reais. Já o setor portuário vai receber o investimento de 37 bilhões e 400 milhões de reais. Vamos acompanhar agora como vão ser as obras nos portos e nas ferrovias que vão passar por concessão. As obras dos portos foram divididas em dois blocos. O bloco 1 envolve 29 terminais nos portos de Santos e no Pará. As licitações vão ocorrer neste ano em duas etapas. O bloco 2 envolve 21 terminais em nove estados. Os leilões estão marcados para o primeiro semestre do ano que vem. Ainda neste ano vai ser autorizada a construção de 63 novos portos privados em 16 estados. Já no setor de ferrovias, os trechos que vão ser concedidos à iniciativa privada são os seguintes. A ferrovia Norte-Sul entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, em Goiás, e entre Barca Arena, no Pará, e a Sailândia, no Maranhão. Um total de 1.430 quilômetros. A Norte-Sul também vai ser leiloada entre Anápolis, Estrela do Oeste, em São Paulo, e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Este percurso tem um total de 895 quilômetros. Outro trecho, que vai a leilão, soma 1.140 quilômetros e liga Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a Mirite e Tuba, no Pará. As cidades do Rio de Janeiro e Vitória também vão ser ligadas por uma ferrovia de 572 quilômetros. O trecho brasileiro da ferrovia bioceânica, que é o maior de 3.500 quilômetros, que vai ligar o Brasil ao Peru, também vai ser concedido à iniciativa privada. Paulo, agora, além do menor preço para o usuário do transporte, qual é a nova regra que passa a valer para as concessões nesta segunda etapa do PIO, Programa de Investimento em Logística? Aline, essa nova regra é a outorga. Pela outorga, o investidor privado que oferecer o maior investimento, o maior valor pela obra ofertada pelo governo, vence o leilão. Nesta segunda etapa do Programa de Investimento em Logística, as obras que vão ser concedidas por essa nova regra são as ferrovias, um bloco de portos e aeroportos regionais. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que a outorga traz eficiência para os processos de concessão. O próprio setor de administração portuária e o próprio setor de ferrovias nos solicitou que adotasse a opção de outorga em alguns casos. E no entendimento dos investidores, dos operadores, a licitação por outorga traria mais eficiência. Então, eu acho que essa opção de usar a outorga na licitação de alguns terminais portuários e usar a outorga ou compartilhamento de investimento em algumas ferrovias vai melhorar a concessão, vai desonerar o setor produtivo. Agora, Paulo, nos setores de rodovias e aeroportos, quais são as novidades? As novidades é que esses dois setores somados vão receber um investimento total de 74 bilhões de reais. Vamos acompanhar agora uma outra arte que vai mostrar quais são as obras que vão ser colocadas em prática nos aeroportos e nas rodovias que vão passar por concessão. Nessa segunda etapa do programa de investimento em logística, quatro aeroportos administrados pela Infraero vão ser concedidos à iniciativa privada. São eles os de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Sete aeroportos regionais em cidades de Minas Gerais e São Paulo também vão passar a ser administrados pelo setor privado. No caso das rodovias, a nova rodada de concessões inclui quatro trechos que estavam previstos na primeira etapa do programa e que vão ser licitados ainda neste ano. E onze novos trechos que somam quase 4.500 quilômetros em dez estados. A regra é a mesma da primeira etapa do programa. Vença o leilão quem oferecer o menor valor para a tarifa do pedágio. Agora, Paulo, e a participação do BNDES nesses projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Bom, Aline, a participação do BNDES vai ser importante no financiamento dessas obras. Foi o que afirmou aqui no Palácio do Planalto o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. Nessa etapa de concessões, o BNDES manterá um papel relevante, garantindo sempre até 70% do financiamento do projeto total, 30% é a participação do capital do empreendedor e os outros 70% serão oferecidos pelo BNDES. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu que os impactos desses investimentos nessas obras vão ser positivos para a economia do país. Os investimentos diretos correspondem a um acréscimo só na parte de logística, algo na faixa de 0,25% do PIB. Os indiretos, eu acho que seria bem razoável você mencionar algo na faixa de 0,25%. Pode ter algum efeito já esse ano? Pode. O mais provável é que você veja efeitos mais significativos em 2016. Esse é o nosso objetivo, a gente está no meio de uma travessia e a gente está querendo apresentar condições para 2016, já começar a desenhar esse horizonte de 2016, com mais investimento, mais crescimento, está certo? Porque a gente terá vencido o que a gente tem que fazer agora. Aline, agora aqui ao meu lado está o ministro da Secretaria de Portos, Zé Dinho Araújo, que vai conversar um pouco com a gente sobre a segunda etapa do programa de investimento em logística. Muito obrigado pela participação aqui na TV NBR, ministro. Ministro, como que o senhor vê em termos gerais esses novos investimentos em ferrovias, portos, aeroportos e rodovias para o cidadão, para o dia a dia do cidadão brasileiro? Qual que é o impacto? Dinamiza a economia. Isso gera emprego, gera renda e qualidade de vida para a população. E faz com que a produção agrícola que está crescente tenha um escoamento mais fácil. E chegando aos portos, aos nossos terminais, com competição internacional. Isso faz valer a economia nesse momento de ajuste. É importante que se invista em infraestrutura e o Brasil está nessa expectativa de que essa infraestrutura vai gerar emprego e vai gerar renda à população. E no seu setor específico, portos, esses investimentos de R$ 37,4 bilhões que estão previstos vão garantir a geração de emprego e renda no país? Sim. O novo marco legal facilita os investidores privados, que antes poderiam transportar só a própria carga, agora vão poder transportar a carga de terceiros. Portanto, isso vai implicar em novos investimentos, modernizando os portos brasileiros para que nós possamos ser cada vez mais competitivos. E com toda essa gama de investimentos, os diversos modais, ferrovias, rodovias, isto vai fazer com que nós tenhamos uma economia mais forte e gerando emprego, que é disso que o Brasil precisa. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Boa noite. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassal, obrigada pelas informações ao vivo. Ministro Edinho Araújo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Ministro Edinho Araújo